E eu estou ao lado dessa pessoa maravilhosa, a doutora Suziane, vamos falar de um assunto bacana, né? Muita gente mandou mensagem, eu não esperava tanta mensagem de perguntas antes mesmo do programa UR. Imagina agora, então você pode mandar pro arroba PGM, bom demais as suas dúvidas. Estou de olho aqui no Instagram do nosso programa e aí a gente vai falar um pouco sobre esse tema, varizes. Ainda há muitas dúvidas, né doutora? Bom dia. Bom dia, Ana, bom dia a todo mundo do Bom Demais. É um prazer estar aqui novamente pra falar sobre um tema que todo mundo tem interesse, porque é muito comum, né? Quem não tem, quem nunca viu ou quem não tem aquela dúvida que queira tirar. Então vai ser um prazer poder conversar um pouquinho sobre isso com vocês. Legal demais, porque assim, o tema é o seguinte, tem as dores, tem a questão também da estética, tudo isso incomoda, as dores acredito que incomodam ainda mais, né? É, a doença que é o nome grande chama insuficiência venosa crônica, ou seja, uma falha da drenagem da perna que acomete por volta de 40% da população. Com o passar da idade esse número aumenta bastante. Então um dos fatores de risco importante é o envelhecer, é a idade. Os outros fatores de risco que são importantes é a herança familiar, então as pessoas que tem gente na família que tem varizes também vão ser acometidas ou tem maior chance de serem acometidas. E nós mulheres, porque os vasos tem realmente... Usar aquela sainha... Exato, e tem o receptor hormonal. Você falou uma coisa muito certa, né? Que existe um padrão de doença funcional. É aquela paciente que tem dor no fim do dia, que sofre ao fim do dia. Muitos pacientes chegam no consultório e perguntam, não, eu achei que não era nada, eu vim ver aqui só esse vazinho que tá me incomodando. Aí eu pergunto, você tem dor na perna, sensação de cansaço no fim do dia, ou inchaço, que é o edema, né? As pessoas falam, tem, mas isso é normal. Não é normal, gente. De jeito nenhum. De forma alguma. Então, além da parte estética que a gente vai falar um pouquinho hoje, também é importante falar que a gente tá falando de uma doença como tal, precisa de avaliação médica, precisa entender os detalhes. É uma doença que tem uma complexidade de uma classificação que vai de 0 a 6, que a gente já já vai ver também. Então, é importante entender que a gente tá falando de uma coisa séria que tem impacto na saúde das pernas e também na beleza delas, que faz parte da saúde. Com certeza. E vou voltar a falar com ela agora sobre esse tema, né, que é varizes, um tema que até eu mostrei pra ela, estou de cálcio, eu dei uma levantadinha, que eu mostrei pra ela, achei que era uma coisa simples, tranquila, mas não, viu? Ela até perguntou, não quer tratar não, pra não chegar ao ponto de fazer uma cirurgia, né, doutora? Leve até uma bronca aqui, gente. É, então, a doença tem muitas fases e quanto antes a gente consegue intervir, melhores os resultados funcionais, a gente não deixa aquela veia ficar tão grandona, pra gente tratar um pouco mais difícil. E também... Olha só as imagens aí que tá passando aí, olha só. Isso, essa é uma veia que a gente vê que ela já tá bem dilatada e tortuosa, essa é a varizes clássica da fossa poplítica, que é a parte posterior da perna, que é o local que é muito comum, tanto pra essa veia maior, como também pras veias reticulares, que são aquelas veias inestéticas, que a gente olha e fala assim, me incomodo, não gosto. Essa... Nessa classificação, a gente vê que ela tá muito associada a sintomas, a dor. Uma pergunta que sempre é feita é se ela aumenta o risco de trombose. Aumenta, mas não é por isso que a gente trata. A gente trata porque o paciente sofre. E, além das dores no final do dia, a gente também tem toda aquela questão do inchaço, né, e então é importante ser tratado. É, nessa outra imagem, a gente vê esse novelado, é isso mesmo. A gente, quando fala das varizes que crescem, elas se novelam e hoje a gente tem muita tecnologia pra tratar isso. Essa veia, por exemplo, a gente pode tratar hoje com uma técnica que se chama endolaser, que é uma técnica minimamente invasiva, onde não existe mais nenhum corte. A gente punciona a veia, quer entrar dentro dela e a partir de um mecanismo de laser, a gente faz ablação térmica com resultado sem corte. Esse estágio aí parece que dá perceber que a pessoa deve sentir muita dor, né? Sim. É uma perna quente, quando você pega a temperatura é aumentada e como o sangue não retorna de forma adequada, ela começa a depositar uma substância que chama hemociderina, pigmenta e mancha a pele. Além da dor, tem a estética, a questão da estética, muito desconfortável. Ó, doutora, vamos falar, na verdade, vamos ver agora, a nossa repórter Três Oliveira foi para as ruas pra ouvir o que as pessoas estão falando sobre o tema varizes. A senhora tem varizes? Não. A senhora sabe o que é? Sim. A senhora teria alguma dúvida a respeito desse assunto, se com a idade pode aparecer? Alguma coisa sobre esse assunto que a senhora tem alguma dúvida? É, eu tenho dúvidas, né? Aliás, voltando atrás, eu tenho varizes, só que as minhas varizes são no útero. Gostaria de saber como evitar, né? Ter varizes, principalmente nas pernas, que são áreas visíveis, né? Que impedem a gente de vestir um shortinho curto, né? Aí a gente fica incomodada com isso, né? Em varizes? Tem. O que a senhora sente? Não, eu não sinto nada não, só tem as varizes, as marcas das varizes. Doutora, as varizes podem piorar com a idade? A senhora teria alguma dúvida sobre esse assunto? Quem tem nas pernas diz que dói muito as pernas, né? Quando caminha. Viu aí, né, doutora? Teve a senhorinha aí que disse que não tem varizes. É possível? Eu achei bem interessante quem falou, você não tem ela, mas não tem mesmo. Ah, acho que eu tenho, né? Uma confusão, assim, de entender, né, se realmente tem ou não. É, eu acho que a gente tem, com esse tipo de programa, essa função de explicar que não é natural ter essas veias tortas. Então, elas são sim as varizes, é, tortuosas, com tamanho aumentado e tem tratamento. É, achei interessante ela perguntar, tem como prevenir? É, a gente fala que a herança genética não se muda, mas existem bons hábitos. Tem esse detalhe, né, da genética. Exato, mas existem os bons hábitos que permitem que a gente tenha uma saúde das pernas de forma importante. Qual a dica que eu posso dar aqui, geral, pra todo mundo? Primeiro, peso, gente. Toda vez que a gente falar que a gente vai colocar um peso aumentado, eu falo da mochila de 10 quilos. Põe a mochila de 10 quilos no passo o dia inteiro com aqueles 10 quilos nas costas. Vai doer perna, vai doer coluna, vai doer articulação. Então, é isso. O ficar eutrófago, que é ficar no peso, não é só uma questão de beleza, é uma questão de saúde. Então, é uma forma de prevenir tanto a formação como a piora. E a atividade física? Meu consultório, eu sou uma pessoa que adoro praticar atividade física e os pacientes... Que coisa boa! Doutora, mas é porque a senhora consegue. Eu falei, olha, eu trabalho bastante e eu consigo porque eu ponho isso como prioridade. A drenagem da perna, ela é feita com o coração venoso, que é a bomba da panturrilha. Então, o coraçãozão no peito bate pra levar o sangue, mas quem traz de volta é nossas batatas, a panturrilha. Então, a atividade que faz o fortalecimento dessa musculatura sempre vai ajudar nos sintomas e a melhorar essa ejeção, que é esse retorno. Pra quem já tem varizes, existem algumas formas da gente prevenir que elas se inflamem. Que é correr rapidinho pra tratar e não deixar esse sangue fazer essa pigmentação e essa piora de quadruplinha. Doutora, vamos falar sobre os sinais e os sintomas das varizes. Pra que as pessoas não tenham essa dificuldade, como essa senhora aí, que não soube responder com tanta firmeza, se tinha ou não tinha varizes. A varizes, ela é visível. O que eu acho que as pessoas, como é uma doença muito comum, as pessoas não entendem que ela existe. As pessoas, às vezes, vão no consultório por outras queixas e eu falei, deixa eu dar uma olhadinha na perna. A incidência é muito alta, mas as pessoas não entendem que aquilo é uma doença. Então, se a pessoa tiver esse conceito na cabeça que é uma doença e que tem tratamento, já vai ajudar bastante. Os sintomas mais comum é o cansaço no final do dia, junto com o inchaço. Pode ser visto como outro tipo de problema, jamais como varizes, né doutora? Exato. E alguns pacientes chegam no consultório preocupado com trombose, com amputação. Eu gosto de tranquilizar, é uma doença benigna. A chance de ter esses fatores de risco é muito pequeno, mas se não cuida, vai piorar. E sim, a gente pode estar relacionado com doenças mais avançadas. Doutora, acho que eu vou pedir para os meninos voltarem à imagem da classificação das varizes. Para a senhora explicar para a gente cada passo dessas classificações. Ó, temos aí. É uma classificação clínica, né? É a classificação CEAP, o Czinho quer dizer de clínico. No C1, a gente vê as telangiectasias que são as aranhas. Gente, esse nome telangiectasia é difícil, mas é importante entender que a aranhinha, ela está numa parte mais superficial e existem as veias que estão em camadas mais profundas. Quando a gente vai seguindo a evolução, que até o C6, é aquela úlcera. Úlcera é ferida aberta. Então, quem tem ferida de repetição na perna sem entender a causa, precisa passar no cirurgião vascular para entender se não é um diagnóstico diferencial e a doença está para cima. É falha de drenagem e está formando a ferida. Isso não é uma evolução que a gente consegue documentar. Então, quem vai ter a telangiectasia e a aranhazinha, não necessariamente vai ter a úlcera. É isso que eu ia perguntar, porque eu mostrei para a senhora, parece que as minhas varizes estão... Eu estou me identificando com o C1. C1 para C2, hein, já. Eita! Porque já tem um vazio um pouquinho maior e já tem sintomas. Então, o C2, quando você olha na classificação, elas já são umas varizes com tamanho um pouquinho aumentado com sintoma. Então, mais do que ver a classificação, é importante entender que é uma doença complexa. Muita gente fala assim, ah, é só uma aplicaçãozinha que eu tenho que fazer. Não é. O que garante a manutenção do resultado estético e funcional, que é a prioridade, é a avaliação como um todo, através do mapeamento venoso. Só o olho da gente não é suficiente. A gente começou a falar disso e a gente precisa ver as camadas mais profundas, que vão desde o exame físico armado, que a gente vai falar um pouquinho, como também com o ultrassom Doppler, que faz as medidas e avalia as zonas de refluxo. Pois é, a conversa é muito boa, extensa, né? Quem tiver dúvida, você aí de casa, que tiver qualquer tipo de dúvida, manda mensagem pra gente ali no arroba PGM. Bom demais! Já já vou começar a ler as perguntas. Já tem algumas aqui, viu, doutora? Tem perguntas aqui, podem fazer as suas perguntas, não tenham medo de perguntar. O tema é um pouco confuso, né, doutora? A gente não sabe se é outro tipo de doença, às vezes a pessoa nem sabe, né, se tem ou não. Então, tem umas perguntas aqui que eu posso fazer sobre o tratamento das varizes. Quais são os tipos de tratamento? Todo bom tratamento depende do correto diagnóstico. O diagnóstico vai desde a história, que faz essa classificação, como eu te expliquei, mas ele também passa pelo exame físico adequado, pra gente avaliar a característica de pele, avaliar a característica do vaso, e a gente vai aprofundando com o exame físico armado. A gente tem tanto a fleboscopia, como também a realidade aumentada. Hoje a gente trouxe aqui o exemplo do Venn Viewer. E a gente consegue entrar mais e ver as camadas mais profundas a partir do Trossom Doppler. Eita, doutora! Vamos conversar já já sobre esse assunto, super me interessa. Eu tô bem interessada por falar disso. Vou convidar a doutora aqui pra explicar pra gente o que é isso aqui, doutora, que a senhora trouxe pra mostrar pra gente mais um pouquinho, na prática, sobre os tratamentos para varizes. Uma coisa que é muito comum das pessoas terem dúvidas é sobre a durabilidade do tratamento. Então, um dos pilares do tratamento duradouro é a gente tratar as veias nutrizes, as veias mães, de uma forma que a gente consiga sair dessa fase de ataque, que é a fase que a gente retira, trata, faz as escleroterapias, pra depois chegar na fase de manutenção. Então, a gente tem algumas tecnologias. Essa aqui, todo mundo tem curiosidade, eu achei legal trazer. Bem pequenininho, mas chama atenção, é poderoso. Esse aqui é o Vem Viewer. Ele é uma luz que a gente faz através da translucência, a visualização da veia-mãe. Então, é um dispositivo que a gente faz pra poder ver um pouquinho mais profundo, até 3 milímetros. Muito interessante, né? Bem pequenininho, dá pra fazer muita coisa com ele. Tá, ele é uma das ferramentas. A outra ferramenta que a gente trouxe é um pouquinho mais tecnológica, ela é a realidade aumentada, que nada mais é do que ela fazer uma imagem daquela veia maior. Então, eu vou pedir aqui um braço pra gente poder demonstrar. É importante, a gente já veio... Olha só o que a senhora vai encontrar aí. Vamos ver. A gente olha aqui a imagem do braço, as veias visíveis nos braços, elas podem acontecer. A drenagem do braço, ela tem uma diferença, ela é 60% pelo sistema superficial. Mas é importante a gente demonstrar o quanto que a gente vê sem e o quanto a gente vê com imagem. Então, aquele vazinho que eu não enxergava antes, quando eu coloco o aparelho, eu consigo ver. Na hora do tratamento, isso é muito importante. Por quê? A veia que não era visível e que trazia doença e podia sim perpetuar e piorar os nossos resultados, ela é visível a partir desse aparelho que se chama VeiViewer. Olha só que interessante, viu gente? Isso aqui é pra saber qual o tratamento indicado, o que é que precisa saber. Exato. É uma ferramenta tecnológica que melhora os resultados. Hoje, com a flebologia moderna, a gente avançou e sim os resultados são duradouros, permitindo que além de funcionalmente as pernas estarem melhores, a gente também tem resultado estético. Poder colocar o vestido, poder colocar o sorte, poder ir pra praia de fora. Ficar à vontade, né? Sente essa vergonha de estar mostrando essas manchinhas, né? Super desconfortáveis. Ó, doutora, temos perguntas dos nossos telespectadores. Vamos responder. Vamos responder agora, né? São muitas mensagens, nós selecionamos algumas aqui pra senhora responder. Olha só, a Kívia tá perguntando aqui se as mulheres mais jovens podem ter varizes. Sim. Como eu falei, o fator genético é o mais importante. Existem até crianças, adolescentes que têm varizes. A base de drenagem e a avaliação da história do paciente como toda é que permite escolher o melhor momento de tratar. Ó, tem também o Adrian Ricardo que tá perguntando se os homens também podem ter varizes. Também podem. Os homens são, eles têm uma incidência menor por não terem o fator hormonal. Mas geralmente o homem quando vem com a varizes dá mais trabalho. É mesmo, doutora? Porque o pelo esconde e eles chegam em fases mais avançadas. Mas hoje os homens também estão mais preocupados com beleza, viu? Eu tenho muitos pacientes homens também que têm tratamento e que podem sim melhorar a saúde das pernas. Com certeza. E essa questão dos pelos, eles têm muitos homens que gostam de depilar, né? E aí alguns deles que gostam de depilar e se tiver varizes preferem deixar os pelos. É, mas existe tratamento. Não precisa esconder nada, nem com roupa, nem com pelo. Pode ficar à vontade, né, doutora? Ó, tem a Daniele também que tá perguntando se as massagens e as terapias podem ajudar no tratamento. Daniele, não existe creme nem massagem que trate varizes, tá? Como eu falei, é uma doença complexa que a gente avalia com muitos aparelhos a profundidade e as falhas de drenagem. Então esse mito que existe de melhora tanto com creme como com massagem não tem. Precisa do doutor pra fazer a intervenção. Mas é um procedimento relativamente tranquilo. Quando bem planejado, com plano terapêutico adequado, fácil e simples de fazer. Não precisa nem parar o trabalho às vezes. Ah, muito bom. Ó, dá tempo de você ainda mandar a sua pergunta pro arroba PGM. Bom demais. Mais uma perguntinha aqui do Anselmo. Ele tá perguntando se a musculação pode causar varizes. Anselmo, atividade física é recurso de tratamento. Falamos da bomba da panturrilha, da necessidade da drenagem da perna de forma adequada. Eu só gosto de pontuar que todos os excessos serão negativos. É muito comum ver aqueles autoreofilistas com as vezes bem dilatadas, porque elas estão respondendo por um compartimento. Isso é verdade, viu doutora? Agora a senhora falando deu pra... É. Aquele é um vaso de uma pessoa que tá fazendo um treinamento específico muscular. Com manobras de valsalva, que é pressão abdominal. Estes sim estão relacionados com o aumento de varizes. Mas não é a musculação de pessoas que querem manter um trofismo normal e que estão buscando e visando saúde. Fortalecimento da panturrilha ajuda. 90% da drenagem vem das perninhas, elas fortes melhoram. Eita, bom demais. Ó, se você tiver dúvida, pode continuar mandando mensagem daqui pro arroba, programa IPGM. Bom demais. E você também pode acompanhar o nosso programa de qualquer lugar que você estiver, pelo nosso site, nosso portal. Portal a10mais.com, aqui da TV Antena 10. E olha só, doutora, uma coisa que eu tenho curiosidade de saber. Referente às varizes. O que que as pessoas podem fazer que tem isso e que não tem condição financeira pra poder fazer um tratamento? Porque muitas pessoas não têm condições de fazer esse tipo de tratamento, às vezes, até por questões estéticas mesmo. O que que as pessoas, como é que elas podem fazer, onde procurar pra poder elas fazerem esse tratamento? Essas orientações gerais que eu dei de manutenção de peso e atividade física, a gente sabe que é um caminho. E sim, pode ajudar todos, porque é um pouquinho de organização. Mas, claro, precisa ter acessibilidade. Nos anos de pandemia, a gente passou algumas dificuldades em relação ao acesso. Porque é uma cirurgia ou um tratamento eletivo e foi postergado. A gente passou por dificuldades. Mas, hoje, sim, a cobertura da assistência à saúde com as varizes é realizada pelo SUS aqui também na cidade de Teresina. Que coisa boa, né? Boa notícia, né? As pessoas que não sabem que tem esse tratamento gratuito, né? Procurar. E tá acessível esse tipo de tratamento? É acessível. Existem, lógico, todos os trâmites pra chegar, porque a demanda é sempre maior, mas sim, é possível ser tratado. E pra gente poder passar as dicas importantes, fortalecimento da panturrilha pode ser feito em casa, com o movimento de ficar na pontinha do pé e voltar. É chatinho, né? Mas compensa. Compensa durante 15 repetições, 3 vezes por dia. Pode ser durante o momento que tá cozinhando. Alternar sempre a posição sentado e de pé. O importante não é ficar parado. Movimentando. É circulando que a gente ajuda o sangue da gente a circular. Ó, doutora, pra eu aproveitar o gancho, falar sobre os remédios naturais. Tem remédios naturais que fazem, também fazem parte do tratamento? Não existe evidência científica de nada natural que a gente consiga tratar as veias. A castanha da Índia, ela é um extrato onde a gente pode se manipular e fazer, mas a concentração é muito baixa. Então, o que é importante mesmo? Manter o peso, atividade física, tentar fortalecer a panturrilha e procurar acesso ao médico pra gente avaliar o grau de refluxo e como é feito esse tratamento. Sobre a questão da trombose. Pode dar trombose, né, doutora? O risco populacional é aumentado porque a trombose é estase, o sangue fica paradinho. Mas o motivo da gente tratar não é esse, porque quem tem varizes, mesmo assim, tem uma incidência muito baixa de trombose. O motivo é da saúde, qualidade de vida às pernas. E sentir aquele cansaço no final do dia, né, que é super importante, né? Pessoas que ficam em pé, tipo eu, passam horas pela manhã em pé de salto, é um risco muito grande, né? Isso, e existem formas. Além disso que a gente já falou, se adequado, se não tiver contraindicação, uso de meia elástica também indicado pra dar conforto às pernas. Tá certo, eu vou agradecer a doutora aqui pela sua participação essa manhã de muitas informações. Eu confesso que até eu não sabia sobre isso, sobre esse assunto, muita coisa. Quando as meninas falaram assim, Ana, vai ser varizes o tema do programa. Eu falei, eita, não sei muita coisa sobre varizes. Hoje eu saio daqui sabendo de muita coisa, até vou me cuidar. Eu levei uma bronca no início do programa. A doutora deu uma bronca em mim, referente a varizes, porque as minhas varizes são bem pequenininhas, a senhora viu, né? Mas eu vou tratar, viu? Prometo. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje. Queria agradecer você, Ana, e também a todo mundo do Bom Demais, por ter o espaço da gente poder esclarecer. E deixo assim meu link com as meninas. Quem tiver dúvida, pode entrar via Instagram, a gente tá à disposição. Educar também é transmitir saúde, a gente adora isso e agradece sempre o espaço. E a próxima vez que a senhora vier aqui, esse estúdio aqui vai ter que colocar umas marcas, né? Ai meu Deus, ao vivo o tratamento. E tratar todo mundo, a Nina, tratar as meninas, todo mundo quer fazer tratamento. Será um prazer.